Jornal da Manhã. Quadragésima nona Expo Paranavaí, de seis a quinze de março. Rodeios, prova dos três sabores, team roping, leilões, parque de diversões, gastronomia e grandes oportunidades de negócios. Shows com Jorge Matheus, Nayara Azevedo, Lauana Prado, Marília Mendonça e Zezé de Camargo e Luciano. Venha você e toda a sua família para a maior festa do agronegócio. Apoio, Casa Grande Acabamentos. Realização, Sociedade Rural do Noroeste do Paraná.